Bonito e agradável para você fazer negócios e reuniões de pizza, bar e restaurante, 7625 North Stage Road 7, Parkland, Ligue 954-688-9701. Sempre lembro de sorrir, cada janela na sua casa, deixa o Brasil entrar. Zing TV, o Brasil na sua casa, assine agora mesmo, zing.com barra Brasil. Cada hora entra no ar, de segunda a quinta ao meio dia, na hora do seu almoço, e em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Hoje é terça-feira, e a terça foi reservada para você tirar dúvidas e se autoconhecer no Tá Na Hora com o Doutor. Apresentação, Neise Cordeiro. Tá Na Hora. Muito boa tarde, nós estamos aqui ao vivo, diretamente do nosso Facebook Live do programa Tá Na Hora. Eu sou Neise Cordeiro, e este aqui é o Dr. Richard Silva, que está aqui com a gente. Não está ligado o microfone ainda, Dr. Silva, mas nós vamos ligar agora. Boa tarde. Boa tarde, daqui a pouco a gente vai voltar com ele aqui, falando com a gente sobre saúde, claro, que hoje é o dia do Tá Na Hora com o Doutor. Mas antes, eu quero dar um alôzinho aqui para o pessoal que quer assinar um, sabe, com a Sling, né, para assistir canais brasileiros aqui nos Estados Unidos. Olha, então nós temos aqui um pacote que está a 35 dólares por mês, super barato, né, olha, menos de 10 dólares por semana, onde você pode assistir canais brasileiros, totalmente em português, ó, de qualquer aparelho digital, Smart TV, tablet, celular. Então, basta acessar ao sling.com barra Brasil para saber mais detalhes e fazer o registro, né. Além disso, também temos a Hora do Almoço com o De Pizza Restaurante Bar, que oferece um local super agradável para vocês que estão buscando um lugar aí para almoçar. Então, de terça a domingo, nós temos aqui, ó, este buffet maravilhoso, pratos quentes, saladas, umas sobremesas deliciosas e tudo isso, ó, lá na 7625 North State Road 7 em Parkland. Então, vale a pena conferir esse lugar, faça a sua reserva, né, caso você já queira reservar aí para um grupo grande. Ligue para o 954-688-9701. Isso aí, agora estamos de volta aqui com o Dr. Silva, da Silva Wellness Center, aqui em Deerfield Beach. Tudo bem, doutor? Como é que está o seu dia hoje? Tudo joia, tá tudo bem. Tudo joia, muito trabalho. Sim, sempre. Sim, dá um alô aí para os seus pacientes hoje. Oi, como vai? Sempre nos acompanhando aqui. Bem, então, o assunto de hoje, né, até foi interessante que a gente conversou sobre isso, de falar sobre isso hoje, porque, infelizmente, né, o cantor português, né, Leão, Leão, ele faleceu em decorrência também de um câncer de pele, né, de um melanoma que ele tinha, eu acredito. Mas nós vamos falar justamente sobre isso, sobre o câncer de pele. O senador famoso também, o John McCain, morreu de câncer no cérebro, que espalhou para o cérebro. Nossa. Minha melanoma também. Sério? Era câncer de pele, então? Sim. Nossa, então, ó, muito interessante nós fazermos a pauta de hoje sobre esse assunto. Então, para iniciar, né, porque eu já tinha muitas dúvidas a respeito do câncer de pele e é algo que sempre está em aumento, né? Principalmente aqui na Flórida, que é muito sol o tempo todo, lugares que é ensolarados, com praia, o pessoal gosta de curtir, né? O tempo todo estar aí exposto. Então, vamos começar sobre a definição, né? O que seria o câncer de pele, doutor? Ok, então, quando você vai no sol e você toma raios que são radioativos, você pode machucar o DNA da célula, ok? O DNA é a parte da célula que fabrica todas as proteínas e a função, tipo o cérebro da célula. Sim. Quando você machuca bastante DNA de bastante células, você pode ter as células crescendo fora do controle. Elas crescem errado, tipo uma célula zumbi, zombie cells, que começam a crescer fora do... e crescer artérias e veias. Uma mutação, né? Uma mutação. E isso aumenta, espalha e tem certos cânceres como melanoma, vamos falar sobre vários tipos hoje, mas o mais perigoso é o melanoma, que é um dos cânceres que estão, que nem você falou, aumentando, porque infelizmente a gente machucou o ozone layer, que protegia o atmosphere do nosso terra. Então, os raios estão penetrando mais forte. E uma coisa que todo mundo faz errado é que eles acham que tem que estar quente lá fora, ou muito sol, pra você ter problema. Mas a verdade, até num dia nublado, que não é tão quente de temperatura, os raios estão penetrando nossa pele. Então, é muito importante usar protetores, e vamos falar sobre prevenção, e não ir no sol nos tempos mais graves, que é na Flórida, é das 10h30 até quase 6h da tarde. É a maioria do dia, né? Eu sinto calor o tempo todo, aquele sol me queimando, pode ser assim, ó, 5h da tarde, eu já, eu mesmo assim, queima bem a pele. E até andando de carro, a gente não percebe mais, até com o ar ligado e tudo, você tá recebendo raios no rosto, no peito, nas mãos, nos braços, então são as áreas mais perigosas pra ter. E as pessoas que trabalham lá fora, e não, eles têm que se cuidar pra se agasalhar, chapéus e coisas grandes. Não tem como escapar, né? Cobrindo os braços, e é, tem que ser um chapéu mesmo, tem que ser uma coisa grande, com wide brim, a gente fala inglês, né? Pra proteger os ouvidos e as orelhas e... Não tem como escapar, pessoal, tem que se proteger, né? Na pele você pode ter câncer, no lábio, na orelha, dentro do ouvido, nas sobrancelhas, na cabeça, no pescoço, no peito, nos braços, nas mãos, então, nas costas, nas pernas, então, não tem uma área que é... Só as áreas que a gente cobre mais, que usa mais roupa, as partes mais íntimas, que são mais protegidas. Claro. Mas, quando a gente vai na praia, a gente tá de biquíni ou sem camisa, eu gosto de jogar bola na praia, e aí não, a gente nem usa nada nos pés, essas coisas, é perigoso, tem que tomar cuidado. É, eu escutei que tem umas pessoas aí que vão pra praia o tempo todo, não usam protetor solar, me comentaram aí, ó, senhorita, senhorita, por favor, coloque, eu não vou nem mencionar nomes, né? Mas coloque o seu protetor solar, se proteja, porque senão a coisa fica feia. É bom a gente falar que hoje em dia é mais perigoso e mais fácil de machucar a pele e pegar câncer na pele, que antigamente dos nossos pais, nossos avôs e bisavôs. Pois é, né? Então, mudou o clima, o clima tá mais quente, tem menos proteção no atmosphere, no ozone layer, então tá mais perigoso, a gente tem que ver que o risco tá mais alto. Exatamente. Bem, e quais são os sintomas, assim, primários, né, doutor, de um câncer na pele? Ok, so, uma coisa engraçada que a gente fala no office, né, que os pacientes falam, chegam lá, eles têm 50, 60 anos e falam que não vão no sol mais. Sim. Isso é bom, no sentido, mas é a acumulação do sol que você tomou na tua vida inteira. So, se você ir na praia muito com 16, 15 anos, adolescente, o risco é bem alto, o risco não vai embora, entendeu? O risco de câncer é cumulativo, mesmo que você para de ir no sol nos 50, você acumulou esse risco da vida inteira. Nossa. Especialmente quem trabalha no sol, né, infelizmente. Então, quando você vai no médico, ele ou ela não vai olhar só o risco recente, mas vai olhar teu risco desde a adolescência de criança. Se você ir na praia, jogava, you know, esportes lá fora, natação, piscinas, essas coisas, praia, é o risco acumulativo na tua vida inteira. Não é só o risco quando você vai no médico. Ah, na última semana eu não fui na praia, não tem o risco. E como é bom fazer prevenção, usar protetor, essas coisas que a gente vai conversar sobre isso hoje, também é um risco de coisas que você já fez no passado. A gente tem que sempre lembrar disso. Sim, e quais são as pessoas que têm mais suscetibilidade, né, pra o câncer de pele? Crianças, pessoas de idade, pessoas clarinhas. Quem tem mais clara, né, claro. Quem tem a pele mais clara, loirinha, branquinha, e também quem passa mais tempo no sol, é mais exposto. E, genericamente, se você tem família que tem já risco de câncer na família, especialmente melanoma, a gente tem que tomar muito cuidado. Engraçado que quem fumando também pode aumentar, porque quando você fuma, você tá machucando o sistema imunológico, que ajuda a consertar esses problemas. Seus fumantes, as coisas têm mais risco. E quem abusa drogas e álcool tem mais risco, porque fica mais tempo no sol, pode ficar dormindo lá fora. A gente treinou em Nova York, em Nova York tinha muita gente que ficava... Só que lá é frio, né, são menos risco, porque não é quente como aqui o ano todo. Mas na Flórida é um perigo. Aí você tem uma pessoa que foi criada em Nova York, vai aposentar na Flórida e tem risco de... Não é muito acostumada a se cuidar, né? Então, a gente tem muita gente nessa área que vem de outras áreas, outros países, outros estados que são mais frios e vem aqui e não tão acostumado que a praia lá só tá aberta três meses por ano. E é bem mais... bem menos intensidade que aqui. Exato. Os sintomas de câncer de pele, infelizmente, são poucos. Pode ser sangramento, uma ferida que nunca vai embora, uma marca que tá crescendo, que você nota. Isso é sempre bom. A gente fala no consultório, cada seis meses, se é uma pessoa que fica no sol muito tempo, pra vir e fazer um exame de pele, cada seis meses. Também não somos fãs dessas lâmpadas de bronzear, essas máquinas. Também. Isso que eu ia... E ainda mais em curto prazo, né? Porque elas são mais fortes, mais powerful, né? Então, a gente tem que ver o risco total do paciente. Exato. Várias áreas. Trabalho, fora do trabalho, onde mora, essas lâmpadas se vão tanning, se fuma, a genética é bem complicada. Sim. Então, olha só. E sobre esse assunto, como a gente tá aqui pra educar os ouvintes, então tem algo importante aqui que eu também tinha dúvida e não sabia, né? Então, não... né? Desculpe a ignorância, né? Mas, por exemplo, eu achava que o melanoma era o câncer de pele, era o nome denominativo do câncer de pele. Mas o melanoma, desculpe, é apenas um tipo de câncer de pele. Então, são diferentes tipos, né? Poderia explicar pra nós? A razão que a melanoma é o mais comum, que é o mais perigoso de todos, tem vários tipos de melanoma, como você tá vendo aí no screen, né? Tem superficial spreading, tem vários tipos. Tem uns que aparecem mais vermelhados, outros são mais pretos e pode aparecer diferente em peles diferentes. Se a pele é mais branca, a pele é mais escura, pode ter uma aparência diferente. Eu vou trocar aqui, ó, que tem os tipos, né? Olha só. Tipos de câncer. Aquela era o melanoma só, mas esse aqui são os tipos, olha só. Então, tem o mais comum, é chamado basal cell. O basal cell parece que é mordido no centro e esse é benigno porque ele não espalha, ele não espalha pro corpo. Ele só aumenta em tamanho, fica feio. A gente pode congelar ou cortar ou até queimar. Tem vários tipos de tratamentos. É mais superficial e não espalha. O segundo, tipo, é o squamous cell carcinoma. O squamous cell, tipo, é uma bolinha branca em cima da pele, ou vermelhada, roxo ou branco, e ele é mais pra cima, superficial. Esse tem pouquinho chance, menos de 5% de espalhar. Então, é menos perigoso que melanomas. E também são removidos com biópsias e a gente corta fora e manda pro laboratório, pra patologia, pra ver que tá limpo. Geralmente não volta. A melanoma, infelizmente, é o mais perigoso, porque ele entra no sistema sanguíneo, espalha pro fígado, pros ossos, pro cérebro, como o John McCain, infelizmente. E pode matar o paciente. E mesmo cortando fora, ou tratando a ferida, quando entra no sistema, pode espalhar e causar feridas e cânceres em outras partes do corpo. Nossa. Isso é muito, muito perigoso. E esse é o mais importante. Agora, de diagnóstico, a gente gosta de falar, os médicos gostam de falar de A, B, C, D e E. Então, A é assimétrico. Se é redondo, perfeito, menos perigoso. Você vê que nessas fotos, tem bastante assimetria, que não é círculo ou nada assim. O outro, B, é border irregular, com o bordo irregular. Isso não é... Tudo na natureza é regular. E geralmente é uma curva, assim, natural. Quando você vê que é muito irregular, isso geralmente é uma coisa abnormal. Não é definido, né? Parece, assim, uma coisa sem definição. Exatamente. C significa color variation. Geralmente, nos melanomas, que são os mais perigosos, você pode ter variação em cor. Não é uma cor só. Pode ser marrom, vermelho, preto. Preto, áreas diferentes, como quando você põe pimenta num sanduíche. Então, isso chama color variation. E esse é um sinal abnormal. Sim. A outra é a... D, né? Diameter. Então, geralmente, a gente fala... Tudo que é maior que 6 milímetros, a gente gosta de fazer uma biópsia, que é considerado grande. Uau. Né? E isso é uma coisa que o médico pode fazer, um punch biopsy, que é uma coisa bem simples, que a gente faz no consultório mesmo. E mandar pra patologia, pra ver que tipo que é. E a última é evolução. E se tá mudando... Esse é o mais comum que a gente acha, o E, quando tá evoluando muito rápido, tá mudando, crescendo, mudando de cor muito rápido. Esse a gente gosta de fazer biópsia também. Só são as 5 características de melanoma que a gente gosta. E todo tipo de skin cancer, pra falar a verdade. Pra ver qual são mais severos e qual são mais benignos. É muito importante, né? Identificar essas pintinhas, esses sinais que nós temos em nossos corpos e fazer uma verificação, ir no doutor, né? E tudo isso. Bem, e... Além disso, né? Tem, por exemplo, o exame é que nem o senhor havia falado, né? Se corta um pedacinho daquela... Esse é o mais definitivo, né? Tem algum outro tipo de exame que é feito? Sim, tem outros exames que a gente pode fazer. Eles estão saindo agora com o de DNA e tudo, mas pra risco, é mais pra risco. Mas pra feridas, o gold standard que a gente fala é biópsia. Entendi. O problema com melanoma, e todos os cânceres perigosos, a gente pode falar isso em geral, com todos os cânceres perigosos, mas melanoma é um dos mais perigosos de todos os cânceres, né? É, você tá lutando contra tempo. Só o pior caso é quando o paciente espera muito tempo, não trata, esconde, e aí começa a espalhar e aumentar na parte sanguínea, né? E começar a espalhar pros órgãos mais, como o fígado, pulmão, osso. Bem, e por exemplo, daqueles tipos de skin cancer, né? De câncer da pele, eles podem se desenvolver e chegar a se tornar um melanoma? Não. Os outros? Não, né? Não, não pode mudar. O melanoma é um tipo diferente, é mais sério. Mas os outros, como o squamous cell, tem um chance pouquinho, como 5% ou menos, pra mudar. Ah, ok. O basal cell carcinoma, zero chance. Nunca vai mudar, nunca vai espalhar. Só esse é o mais benigno, a gente vê muito comum no nariz e no rosto. Os outros são mais difíceis de achar, em mulher geralmente é nas pernas, em homem, no braço, nas costas, e pode ser no lábio também, no lábio de baixo, em homem. Pois é, né? Tem lugares que nós nem imaginamos que podem ter câncer, por exemplo, embaixo das mãos, dos pés também, muitas vezes... Por isso que é importante você ir no médico qualificado pra fazer um exame completo. A gente põe o paciente num gown de papel e tira toda a roupa, menos a cueca, né? A calcinha. E o paciente fica com a pele pra fora, porque lembra, a pele é um dos órgãos maiores. Teve um novo agora que é o interstitium, que eles falam que é maior que a pele, mas a pele é um dos maiores órgãos. Qual que é maior? O interstitium. Eles criaram um órgão novo agora, que é o espaço entre as células. Isso é esse que tomou o lugar do número um, antes era a pele, que agora é o número dois. Mas ainda é muito, you know? Então, a gente tem que olhar, que nem você falou, entre os dedos, entre os dedão do pé, a parte de baixo do pé, o rosto inteiro. Ou, e mulher debaixo do cabelo, tem que levantar o cabelo, né? Olhar na cabeça. Você pode ter melanoma na cabeça. É mais comum em homem que tem cabelo curto ou sem cabelo, mas pode acontecer em as pacientes femininas também. Então, é uma coisa nas orelhas, atrás das orelhas, no nariz, em toda parte do nariz. Nossa, temos que passar, então, protetor solar por todo o corpo, por todos os lados. Então, o cabelo vai ficar meio, né, oleoso demais, né? A mensagem mais importante de hoje, eu acho que se você... Prevenção, né, doutor? Se você podia levar uma mensagem pra casa hoje, seria prevenção, prevenção, prevenção. O mais que você pode fazer de prevenção, o melhor que não tem que fazer tratamento. Screening e prevenção. Então, evitar o sol nos horários mais quentes, nos dias mais quentes, usar roupa pra proteger, como boné, chapéu, essas coisas, especialmente na praia. E, you know, se você tem a parte genética de câncer na família, ir no médico regularmente, fazer um check-up. Se você trabalha no sol, trabalha na praia, ir no médico regularmente, não uma vez cada 10 anos, enxerga a pele. A pele é igual o fígado, o rim, a gente não pensa assim, mas a pele é um órgão. Quer perguntar a frequência dos exames, né? Pelo menos cada 6 meses, eu acho que é o mínimo. Agora, se uma pessoa já tem o câncer, pode ser mais frequente. E, claro, se você é diagnosticado com melanoma, nós vamos fazer, que nem você falou, exames por dentro, pra ressonância magnética ou tomografia. E exame de sangue, pra ver que não afetou outros órgãos e não espalhou pros outros lugares. E nós não tratamos melanomas completamente no consultório, claro. A gente pode fazer o diagnóstico preliminário, mas você vai pra um especialista, que é um dermatologista e oncologista, pra fazer o tratamento. E, infelizmente, mesmo com tratamento, muitos pacientes morrem com melanoma, porque... Mas é tratável, a pessoa pode sobreviver pra... Sim, pode. Nós temos muitos que sobreviveram, mas foram os pacientes que estavam fazendo prevenção, check-ups regularmente, e a gente pegou cedo. Isso, desde o início, já na fase inicial, né? Não deixar pra desenvolver. Todos os cânceres aumentam com idade, porque o sistema imunológico cai. Só exercício, comendo direito, e checando o sistema imunológico, tomando suplemento, isso ajuda a combater contra todos os tipos de câncer. Exatamente. Então, esta informação é muito importante. Se vocês necessitam de mais informações, querem marcar uma consulta com o Dr. Silva no consultório dele, ele estará mais do que feliz de atender a todos vocês, fazer primeiro, assim, um check-up, né? Dar uma olhada na pele, na sua condição física, na condição de saúde. Então, olha, dê um pulinho aqui, na 1100 South Federal Highway, na Suíte 100, em Deerfield Beach, ou podem marcar uma consulta pelo telefone 954-943-9670. Também acompanhem pelas redes sociais do Dr. Silva, no www.drsilvaultrawellness.com, ou pelo Instagram, pra dar uma olhadinha nos serviços, né, que estão prestados aí na clínica do Dr. Richard, Dr. Silva Ultra Wellness, é dentro do Instagram, a página deles. E eu queria aproveitar também pra dar um alô aqui pra Lilian, que ela é uma das esteticistas, né, no Dr. Silva, né, que ela cuida da minha pele maravilhosa, eu tô me sentindo outra pessoa depois que eu fui lá fazer o tratamento, que além disso, né, deles verificarem a pele, eles também fornecem todo o serviço de estética, maravilhoso. Então, vale a pena conferir. Isso é parte da prevenção também. Exatamente, que daí se tem algum probleminha, já tem como fazer um tratamento, uma limpeza de pele, laser, tudo isso aí é só falar com o Dr. Silva aqui e com a equipe dele, que é super especializada. Bem, Dr. Silva, agradecendo sempre a sua presença, né, e semana que vem tem muito mais. Meu prazer. Né, e saúde à vida, pessoal. Então, cuidem-se muito e a gente se vê na próxima terça-feira com mais um episódio, né, do Tá Na Hora com o Doutor. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Até mais.